Ele vive! Aleluia! A maioria dos homens adora deuses mortos feitos pelas suas mãos ou criados pela sua imaginação. A respeito deles diz o Salmo 115, Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Versos 5 a 7 Nosso Deus é vivo. Ele se encarnou na pessoa de seu filho Jesus Cristo, entrou na história, viveu 33 anos na Terra como Deus-homem, dentro das categorias de tempo e espaço, participando da vida total do homem. Comeu, bebeu, fatigou-se, dormiu, trabalhou, sofreu, realizou milagres, curando aleijados, cegos, multiplicando pão, acalmando tempestade e até subiu ao monte da transfiguração para prefigurar a sua ressurreição, um tempo de glória que haveria de acontecer. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Lucas 9, 29 Não há um Deus que tenha morrido e ressuscitado. Jesus Cristo foi crucificado e morreu. Ele disse, Está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fato contemplado e confirmado pelos homens, porque aconteceu dentro da história. É, pois, incontestável. Quando desciam do monte da transfiguração, ele mesmo disse, É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E depois de ressuscitado, já no caminho de Emmaus, perguntou aos dois discípulos, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lucas 24, 26 Esse foi também o acontecimento com suas raízes dentro da história, feita de tempo e de espaço. E daí em diante, procedeu Jesus da mesma maneira em todas as suas aparições, como o ressuscitado. Quando ele aparecia no meio dos discípulos, eles, surpresos e aterrorizados, tentavam afastá-lo pensando ver o espírito, mas Jesus nunca o permitia e reivindicava. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39 Depois pegou um pedaço de peixe assado e um favo de mel e comeu na presença deles. Mostrou-lhes também suas feridas, sinais de sua morte. Era o mesmo corpo, agora ressurreto e glorificado. Nem em lugar extraterreno, mas aqui, no tempo e no espaço, dentro da história. Ele viveu 40 dias aqui na Terra, após a ressurreição, aparecendo e desaparecendo. As portas fechadas não o impediam de entrar. Ele surgia inesperadamente no meio dos discípulos, que se espantavam. Deu provas sobejas de que era Ele mesmo, com um corpo que podia ser tocado e apalpado. É a realidade da ressurreição trazida para a nossa dimensão de espaço e tempo. A estes também apresentou-se vivo com muitas provas. Atos 1, 3 A ascensão é, todavia, o fato estupendo que coroa a grandeza da ressurreição. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, 9 Jesus subindo com o seu corpo físico para desaparecer nas nuvens, é um acontecimento que ocorre no tempo e no espaço, visto por seus discípulos, antes duvidosos e agora despertados pelos anjos que lhes perguntavam, para os galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá o mundo como o viste subir. Atos 1, 11 Jesus foi rejeitado, morto e ressuscitado. E quando recebemos em nosso coração, também fomos rejeitados, morremos e ressuscitamos espiritualmente. Paulo declara em Romanos 6 que Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 8 Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 4 Publicado em 30 de março de 1986 Até a próxima Até a próxima Até a próxima